Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Provérbios Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando E sempre compensa estar melhorando É melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá Contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom pessoal, hoje vamos falar sobre a questão número 0000000047 Para quem não sabe, o zero à esquerda não vale nada O assunto aí é o CPC Mas não é sobre o Comitê de Pronunciamento Contábil E sim sobre o Código de Processo Civil O CPC Então vale a pena lembrar, né CPC tem o Comitê de Pronunciamento Contábil Mas nesse caso aqui é o direito Estamos na área do direito aí, né Mexendo aí com a área do direito Então é o Código de Processo Civil O famoso CPC Então até direito está sendo cobrado no primeiro exame de suficiência de 2015 Na prova de bacharel E a tendência é cada vez mais se cobrar também o direito Então não pense que você vai ficar acomodado Aí está na contabilidade, auditoria, custos Código de Ética, contabilidade pública Não, negativo Agora em diante também está caindo o português Está caindo o direito muito pesado, né Principalmente o tributário E até o CPC está caindo Então vale a pena estar conferindo esse vídeo Para nunca mais errar esse tipo de questão aí de direito Afinal, um pontinho pode definir a sua aprovação aí no exame de suficiência Ou até em um concurso público Então questão 47 De acordo com o Código de Processo Civil O CPC Julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta No item A fala Compete aos assistentes técnicos das partes Indeferir quesitos impertinentes E formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa No item B fala Compete aos advogados das partes Indeferir quesitos impertinentes E formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa Na letra C de Contabilidade E de Corinthians diz Compete ao perito contador Indeferir quesitos impertinentes E formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa Já na letra D de Dado Fala Compete ao juiz Indeferir quesitos impertinentes E formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa Eu vou pedir que você pause o vídeo aí na sua casa E tente responder Daqui a pouco eu estou de volta E a gente comenta um pouquinho sobre essa questão 47 Que deu o que falar né Que falou muito aí sobre o Código de Processo Civil O CPC Questão de Direito Caindo no Exame de Suficiência Bacana né Pause o vídeo Tente responder Daqui a pouco eu estou de volta E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Bem Então vamos aqui A resolução da nossa questão A resolução da questão É que De acordo com o Código de Processo Civil O CPC Lá no artigo 426 Compete ao juiz Indeferir quesitos impertinentes Então o gabarito da questão é a letra D De dado Compete ao juiz Indeferir quesitos impertinentes E formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa É sempre o juiz nesse caso Viu gente Respeitando o artigo 426 Do nosso CPC Então não compete ao perito contador Muito menos compete ao advogado E tampouco a assistentes técnicos né Indeferir quesitos impertinentes E formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa Essa é uma função ao do juiz Repetindo então para gravar na sua cabeça Vamos repetir para martelar e gravar na cabeça Compete ao juiz Ao juiz Para respeitar o artigo 426 do CPC Compete ao juiz Indeferir quesitos impertinentes E formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa Bom pessoal Agora eu vou vender aqui o meu peixe também né Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de suficiência Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadetv Arroba hotmail.com Um e-mail para contabilidadetv Arroba hotmail.com Né Decore esse e-mail pois é muito importante para você e para a sua carreira Como que funciona as apostilas Assim Ela é separada por assuntos né Por exemplo Tem o pacote 1 Que custa apenas 25 reais É contabilidade geral Na contabilidade geral você vai ver assuntos desde o básico lá né Débito e crédito E vai passando por balancete DRE Balanço patrimonial DVA DRA DFC E vai até as normas avançadas né Esse aqui é o pacote de contabilidade geral Que tem as teorias E tem também questões aí comentadas passo a passo Para você poder estar praticando E estar melhorando aí No seu conhecimento teórico E no seu conhecimento prático aí de contabilidade Tem o pacote 2 Que é a auditoria Segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria né Aí você vai estudando Tem exercício para você poder praticar Exercício do exame de suficiência Exercício de concurso público Enfim Você consegue praticar muito mais né Olhando a apostila de auditoria E acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos É um complemento na verdade né Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material Melhor para você Aí tem o pacote 3 Que é 25 reais também É contabilidade e custos O pacote 4 também Sai a 25 reais Apostilas de ética Controladoria É o pacote 5 Análise das demonstrações contábeis É o pacote 6 O pacote 7 É o direito tributário O pacote 8 É o departamento pessoal O pacote 9 Fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí sobre as rotinas Do departamento pessoal Ele traz a CLT né Consolidação das leis trabalhistas Traz assim Como que faz para você fazer Registro em carteira Então é um pouco Meio prático também Essa apostila de departamento pessoal Vale a pena você estar conferindo né E assim o pacote 10 Nada mais é do que Todas as nove apostilas juntas né Vamos supor que você queira comprar Apenas o pacote 1 Que é contabilidade geral E o pacote 2 Auditoria Então você iria mandar um e-mail Para contabilidade tv Albotmail.com E falar para mim assim Léo eu quero a apostila de contabilidade geral E auditoria né O valor é 50 reais né Porque o pacote é um pacote 2 Cada uma custa 25 reais Então somando os dois né Você iria pagar 50 reais Apenas por essas duas apostilas E assim por diante né Você escolhe o pacote que você desejar E assim Mas eu recomendo mesmo Você está comprando todas né Porque no exame de suficiência É cobrado todas essas matérias aqui Então vale a pena você estar conferindo Todas mesmo Estar estudando Para poder estar aumentando as suas chances E assim Se você fosse comprar todas as apostilas Como são 9 Você iria pagar 225 reais Mas eu estou fazendo uma super promoção aí Que vai sair por apenas 169 reais 99 centavos Todas as apostilas né Então ao invés de pagar 225 Você paga apenas 169 reais 99 centavos E ainda leva por cima grátis Todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Para você poder estar praticando em sua casa E a gente tem um diferencial Que a concorrência não tem Que são esse suporte de vídeos gratuitos no YouTube Então assim Eu recomendo você estar Comprando as apostilas Estar estudando elas em casa Assim E continuar vendo os vídeos no YouTube Que eu faço aqui né Que na verdade Quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho Esses vídeos né Até por isso Eu comecei a vender essas apostilas Para ver se consegue assim Eu consigo Passar um material melhor Para você estar estudando E você também De certa forma Me ajuda né A estar mantendo o canal Porque eu faço ele todo sozinho né E assim O que é o esquema Como que vai ser o jeito aqui então Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis no YouTube Mas assim Tem alguma dúvida Assim você vai lá Consulta teoria nas apostilas Você Não tem dúvida Você quer praticar mais né Então você pega As apostilas E pratica elas Até porque elas tem questões De concurso público Questões de exame de suficiência Para você poder praticar Então é isso né Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos E daí por diante né E você vê pelos depoimentos Que muita gente já gostou né Por exemplo aqui A Fernanda Reveillac Ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade né Facul Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo gente Então você vê que o pessoal Tá recomendando aí Muita gente comprou E já passou no exame de suficiência né E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página no Facebook Na minha página no Facebook Quando eu digo nosso É porque né É sua também Você que assiste Também pode participar lá né E tá lá né Os depoimentos O pessoal tá gostando Aqui mesmo no Youtube Você vê os comentários O pessoal tá gostando E vale a pena conferir né As aulas A Yara diz também E vale a pena conferir as apostilas Então é isso né Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidadetv.com E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar incentivando E sempre praticando os estudos né Porque o conhecimento É uma coisa que Nenhum ladrão Pode roubar da gente E agora Eu vou falar um pouquinho Sobre um outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho na faculdade Já não tá conseguindo fazer Ou então se tem alguma questão Assim que você tá com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula mesmo Que você viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostila e livros Alguém não conseguiu te explicar E você quer essa explicação Então você agenda uma aula Tira Dúvidas Via Skype A aula Tira Dúvidas Via Skype Tem que ser solicitada também Pelo e-mail Contabilidadetv.com Você manda um e-mail Pra mim E fala que você quer agendar Uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Vê o tema certinho né O exercício que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação Do trabalho Uma consultoria Enfim né Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca um dia Pra gente poder tá fazendo Como que funciona essa aula Na aula Tira Dúvidas Via Skype Eu converso com você Em tempo real né Pra quem conhece o Skype Sabe como é que é né Você conversa em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse Aí do seu lado mesmo Você pergunta pra mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo assim Eu jogo uma planilha Do Excel ali né E eu faço os cálculos E você vai tá vendo ali Em tempo real né Como se fosse assim Um quadro mesmo né Eu posso fazer do Excel Um quadro Da minha tela do computador Um quadro E tudo que eu fizer nela Você consegue enxergar né Então é como se fosse Um quadro mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue Fazer os cálculos juntos É uma aula bacana Praticamente como se eu estivesse Na sua casa E é isso A aula de tirar dúvidas Via Skype É o novo serviço Do Contabilidade TV Pra poder tá melhorando O seu ensino E como que você compra A postila Ou solicita essa aula Enfim Como que você faz Você vai tá mandando um e-mail Torna repetindo Esse e-mail de vermelho Contabilidade TV Arroba hotmail.com Escreve um e-mail lá E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Pra poder tá agilizando Aí pra você né E também não tem que pagar Tarifa de entrega né Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Mesmo Pra poder tá agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail ContabilidadeTV Arroba hotmail.com Aí a gente conversa Agenda uma aula aí Né Passa os dados do depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta tá mandando um e-mail Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima aí Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso pra você Você quer virar auditor Né Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atenha apenas Aqui ao canal Contabilidade TV Busque o conhecimento Aí que tá né Na internet aí Tá nos livros E tá em vários lugares Né E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Aí na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui nesse botão vermelho Inscreva-se em nosso canal No YouTube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil Tá precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém Tchau 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 Tchau